O sonho da casa própria, infelizmente, virou pesadelo para o casal Anderson e Lavinia. O Anderson e a Lavinia moravam em Goiânia, com a filha pequena, e eles tinham a vontade de mudar para uma cidade mais tranquila, viver uma vida mais pacata. Decidiram comprar essa casa aqui em Goianira, no Parque Solimões. Mudaram-se para cá, adaptaram-se à nova vida, ficaram oito meses aqui nessa residência. Só que um belo dia, chegou um sujeito aqui na porta, bateu no portão e falou, olha só, essa casa é minha, eu comprei essa casa. E aí eles falaram, olha, tem alguma coisa errada, nós pagamos por essa casa. E aí decidiram ir atrás do corretor, decidiram analisar toda a situação. E entenderam que eles tinham caído num golpe. Na verdade, quando eles compraram essa casa, essa casa já estava para leilão. Anderson, que choque que você teve, hein? Não, que choque, né? Para mim foi um sus, como você disse, falei, cara, vamos correr atrás, tem alguma coisa errada nisso aí. Quando a gente foi ver, por conta própria, que ele não atendeu, não deu nenhum respaldo para a gente, sempre com mentiras, toda vez a gente ligava uma mentira atrás da outra, as conversas não batiam. Fui atrás de documentação, fui verificar a gente realmente, e realmente caí num golpe. E ele afirmando, sim, com toda certeza que não, que não, que esse pessoal que estava batendo na porta, que era corretor, que queria comprar a casa. Aí eu falei, mas se eu já comprei a casa, por que os corretores estão batendo aqui no portão, então? Isso está errado. Você me vendeu uma casa como ágil, você passou a documentação da minha esposa para fazer o financiamento, você falou que estava aprovado, que de dentro de 40 a 60 dias no máximo saíam as prestações para a gente pagar, e nunca aconteceu isso. Nem documento nenhum ele deu para a gente. Ele fez um contrato de compra e venda, no valor total, falou que mandou um documento para ela, um protocolo, ele falou que era o do banco, já esperando só para dar assinatura para a gente, no banco assinar as prestações, e isso nunca aconteceu. Moral da história, hoje faz, ontem venceu o prazo de eu mudar, que é a ordem de despejo. E ele não me ressarceu com nada, eu tive que gastar do meu bolso, fora o prejuízo que eu tomei toda a melhoria que eu fiz na casa e ficou para trás, porque eu não pude tirar nada, ficou tudo para trás. E, como se diz, eu achei mais cinco vítimas aqui dentro da cidade que ele fez a mesma coisa, todas fizeram ocorrência, todos compareciam à delegacia. Com outras residências? Em outras residências, inclusive aqui perto também, em Goiânia tem mais também. Eu fui o primeiro a registrar a ocorrência, ninguém teve coragem de ir na delegacia, dar a cara para bater e registrar a ocorrência. O povo tem medo, eu acho que por isso que acontece tanto isso, o povo tem medo da reação das pessoas. Anderson, antes de vencer o prazo para despejo, vocês deixaram a casa, já tem outra família morando aqui, qual foi o prejuízo total que você teve? O prejuízo total que eu tive foi de R$ 35.780,00. Referente ao quê? O dinheiro do ágio que eu paguei pelo, que foi R$ 30.000,00, limpinho na mão dele em transferência de PIX, mais R$ 3.500,00 de protocolo de documentação que ele falou que ia gastar para casa, já ficaram no nosso nome, tudo certinho. Só que desse protocolo eu paguei só R$ 1.500,00, porque eu comecei a desconfiar, eu falei para ele, vou te dar R$ 1.500,00, os outros R$ 3.000,00, eu vou te dar só hora que a documentação ficar pronta e vem no meu nome, a gente acerta na hora. Você me entregando a documentação no meu nome, está satisfeito, porque eu já tinha uma mera desconfiança que comecei, porque começou a demorar tempo demais, de dois, três meses, e todo mês eu pressionando ele, cadê a prestação da casa para eu me pagar, cara? Eu não fui nem no banco assinar, cadê a documentação, até agora nada. E eles só enrolando, enrolando, eu vou ligar para o doutor, doutor, doutor. No entanto, esse doutor que ele falou, ele nunca apresentou a gente. A gente por livre e espontânea prova achou o escritório do advogado, foi lá, o advogado afirmou de pé junto na minha presença e na dela que estava tudo certo, que ninguém tirava nós de dentro dessa casa. E moral da história, hoje a gente está fora da casa, com o prejuízo, tanto emocional, porque eu não estou não comendo trabalhar, e o prejuízo financeiro, que eu tive que mudar, arcar com tudo, largar meu investimento, que eu fiz tudo para trás, sem nenhum real no bolso, e nem satisfação, porque ele nem me atendeu, ele me atende. A Lavínia tem toda a documentação aqui, né, Lavínia? Tem, eu tenho tanto a notificação judicial que eles deram para a gente do despejo, eu tenho a certidão de matrícula da casa, que comprova que, quando eu comprei a casa, a casa já estava para o leilão há alguns meses, eu tenho o print da casa no leilão, eu entrei no site, verifiquei a veracidade lá do site, ela realmente estava para o leilão. Eu tenho um boletim de ocorrência que eu registrei aqui na delegacia de Goianira, fora o que eu fiz essa semana na central de flagrantes, eu encontrei com um corretor no setor, né, dele, lá onde ele mora, tentei conversar com ele, ele disse para mim que dia 8, no máximo, ia, quando vencesse o prazo do despejo, ele ia dar um jeito de resolver nosso problema, acertar. Quando eu cheguei a procurar ele na casa dele, no dia 8, para poder resolver a situação, ele chamou a viatura como se ele tivesse direito, tivesse no direito, né, de fazer isso, então, assim, além de tudo, a gente está como errado, porque a gente quer receber o dinheiro de uma vida que a gente trabalhou honestamente, juntamos, isso aqui era um sonho, minha filha tinha um sonho de ter uma casa com quintal para ela ter um cachorrinho, um sonho simples de infância de uma criança que pai e mãe quer realizar, e olha o pesadelo que virou. Inclusive, o casal foi parar na central de flagrantes, por quê? O Anderson tentou muitas vezes falar com o corretor, inclusive, tem ali os registros, né, do WhatsApp, muitas ligações, mensagens, ele simplesmente bloqueou os dois. O que eles decidiram fazer? Ir até a casa do corretor, eles sabem onde ele mora. Quando o casal chegou até a residência, o que aconteceu, Anderson? Eu cheguei na residência, bati no portão, porque eu estou com um problema, ele veio para ele me vender uma casa, a casa deu problema e amanhã eu estou sendo despejado, eu não tenho dinheiro para mudar, eu não tenho para onde ir, como que eu vou fazer, cara? Ele me prometeu resolver meu problema, hoje venceu o prazo, ele deixou para resolver hoje, como que eu vou fazer? Ela, eu vou ligar para ele, para ele vir cá conversar com você, quanto é que ele te der? Eu falei o valor, ela, então tá bom, fechou o portão. Passaram uns 10 minutinhos, chegou uma viatura e ele, falando, ele chamou uma viatura, né, e alegou que eu estava lá ameaçando, pondo ele e a família dele em risco, ameaçando eles. Ô, Lavínia, o sonho de morar numa cidade, assim, com ares mais interioranos, de ter uma vida mais tranquila, de ter mais paz, ele acabou ou ele foi adiado? Como é que você avalia tudo? Eu espero que ele tenha sido só adiado, mas eu vou te falar uma coisa para você, eu, igual eu falei para o meu esposo, fica um sentimento tão ruim da gente ver a malícia, né, e ele foi tão ardiloso, que ele abriu até processo no meu nome, que eu nem tinha ciência, ele contratou advogado, que eu não contratei, para poder mexer com um processo que eu nem sabia. Então, tipo assim, tudo que eu sei, as provas, os documentos que eu tenho, foi porque eu corri atrás, ele nunca me comunicou de nada, entendeu? Então a gente caiu como laranja nessa história para ele, sabe? Aí o que acontece? A gente hoje está sem lá, é muito triste a gente sentar numa mesa para almoçar, e você ver tristeza no olhar do seu filho. É uma coisa que merece atenção, tem que ser investigado, porque se ele não parar, mas laranja quantas pessoas que ele vai tirar? Vamos tentar ligar aqui para o corretor, vamos ver se ele atende a gente. É oportunidade dele explicar, né, essa história. Deixa sua mensagem na caixa postal. É, infelizmente deu caixa postal.